Bom dia a todos, nós estamos aqui na SQN 403 Norte A cada semana a gente vai visitar uma quadra Vou mostrar aqui para vocês agora a nossa Kombi e as doações Como vocês podem ver, a gente teve aqui arroz, feijão, farináceos, macarrão, itens diversos, leites, roupas e calçados Todas essas doações serão entregues para as famílias cadastradas conosco lá da cidade chamada Paranoá e região O grupo da Fraternidade Irmão Estevam mantém esse trabalho e assim é feita essas doações Aqui um panorama de todos os colaboradores que participaram Todos os nossos colegas tiveram presente, o João Evangelista foi embora E aqui a nossa Kombi, nossos colegas todos Eu também, muito obrigado pelas doações O grupo da Fraternidade Irmão Estevam agradece por tudo isso Próxima semana estaremos lá na SQN 404 Norte Fiquem com Deus